Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez Drive 2 do PS1. Drive 2 do PS1, ah não, esse jogo eu zerei no canal já. Então vamos jogar o Drive, o primeiro jogo aí do PS1, beleza? O Drive 2 já está fechado no canal, inclusive eu zerei em live, certo? O Drive 2, foi muito demorado, mas zerei, certo? E o que acontece? Eu acho que o único canal BR que zerou o Drive 2 foi aqui no canal, né? Se tiverem outro aí, lembrando, depois que eu comentar, não adianta correr pra fazer zerar ao vivo não, beleza? Vou zerar de qualquer forma, mas eu fui o único e o primeiro canal BR que zerou o Drive 2 ao vivo, ok? Então vamos lá, agora jogar o Drive 1, né? São 4 cidades também, mas diferente do Drive 2 que são 2 CDs, esse é apenas 1 CD, beleza galera? Então vamos juntos, não esqueça de checar sempre a playlist do canal para se manter informado dos jogos aí, beleza? Vamos ver aqui, a gente vai ver se não temo certo. Parece que o jogo estava sem som, estranho. Vou resumir pra vocês, galera, nós entramos no estacionamento, né? Tivemos uma ligação e essa ligação vai mandar a gente fazer aí uns testes de direção. Então pra eu poder, a primeira missão do jogo, nada mais é que teste de direção, certo? Então vamos assistir a CG aí inicial. Parece um GT350, Ford GT350. Parece, eu não sei. Deu uma ligação ali, pá. Chegamos ao estacionamento. E aqui vamos fazer as manobras para passar no teste de piloto, né? Piloto de fuga, né? Galera, não esqueça de deixar aquele like, beleza galera? E não esqueça também de comentar no final do vídeo, porque eu quero saber aí se vocês estão curtindo o detonado. Vai ficar zerado no canal o 1 e o 2. Já zerei o 2 já em live, ao vivo, certo? Esse eu vou zerar também, ok? Mas não vai ser ao vivo esse aqui, com certeza. Ou parte também. Vai depender muito aí da opinião de vocês, ok? Tchau, 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 tchau. Ué, aí entrou muito foda, né? Então, galera, aqui nós temos aqui o menu inicial, certo? Temos, vou dar uma explicada rápida. Temos High Score, né? Para você ver a pontuação ali. Opções para mexer em algumas coisas, o som, a tela, algumas coisinhas. Take a Ride, que é dar um passeio, né? É bom para treinar, né? Driving Game, que são algumas missões, obstáculos para fazer. Alguma missãozinha boba ali. Chats, você vai liberando chats enquanto você vai jogando, certo? Training, que é nada mais que ficar mexendo os pôneis lá. KX, que é para você editar seus vídeos. Dá para fazer vídeo nesse jogo. E Undercover, que é a missão, beleza, galera? Vamos começar aqui um novo jogo, certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aceleração. Hum, primeira porradinha. Hum, primeira porradinha. Não deu tempo. Vou tentar de novo, galera. Não deu tempo. Não deu tempo. Ah, faltou só 180 agora. Tá lá, finalizamos. Porra, no tempo em cima da hora, velho. Vamos assistir aqui o replay. Foda, mano. Galera, lembrando a vocês que eu vou estar editando o vídeo, ok? Justamente pra não ficar vídeo muito extenso com o detonado. É um detonado mais refinado, né? Porque quando eu joguei ao vivo, eu tive que jogar ao vivo, né? E foram muitas horas. Já fiz pra passar uma missão. Foram uma hora pra passar uma missão. Drive 2 é um jogo muito difícil, velho. Entendeu? Então, eu tive que passar ao vivo e depois pegar o vídeo que eu já fiz na live. Lembrando que todos os vídeos do Drive 2 estão privados na da live. Mas depois eu baixei o vídeo ali, editei bonitinho e coloquei lá editadinho bonitinho. Deu um trabalho muito maior do que se eu tivesse só gravado. Mas eu acho que ter gravado ao vivo valeu a pena, entendeu? Então, agora eu já vou colocar editado bonitinho pra lisinho pra vocês, ok? Não esqueça de deixar aquele like e comentar aí desse clássico zerado aí, ok? Lembrando que vai estar ao vivo aí. Vai estar ao vivo não. Vai estar na playlist do canal, ok? Não esqueça de checar a playlist e checar também os outros detonados. Lembrando que o Drive 2 já tá zerado no canal e agora o Drive 1, beleza? Como eu vou finalizar o vídeo, galera? Vou estar finalizando o vídeo sempre salvando aqui no memory card. Será o fim de cada um, ok? Vamos salvar aqui. Vamos colocar o nome. Poderia colocar, vou botar pedido mesmo. Ok, vou botar Michael. Cabe Michael? Deixa eu ver se cabe a palavra Michael. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cabe, cabe, cinco. Cabe, cabe, cinco. Vou botar meu nome nessa primeira. Essa é a primeira missão Ai caramba Ok Ok Tá lá Gravando ali bonitinho Galerinha fechando por aqui Muito obrigado, até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau